Olá gente, pra você que nunca viu, um filhotinho de senhaço de perto, tá aqui ele tomando um banho de sol no finalzinho da tarde, tá aqui no meio da rua mesmo, tá aqui ó, firme e forte, filhotinho de senhaço que caiu no ninho, peguei ele pra cuidar tá aqui ó, safada, tá de papo cheio, agora vai tirar um cochilo, tomando um banhozinho de sol tá pequenininho, tu tem noção que o jarro tá na minha mão aqui, se brincar ainda cabia outro ali do lado é bonitinho, não é doido, é feiosamente fofinho vai cair caba, se liga senão tu cai e aí gente, deixa o amor crescer viu a gaiola tem que dar uma ali, que um guia tá solto o azulão tá lá atrás gritando e aí 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 A lei do retorno existe, as pessoas pensam que vão te fazer o mal, que vão passar a perna em você e vai ficar por isso mesmo. Mas elas esquecem que tem um Deus que está vendo tudo. Em Provérbios capítulo 26, versículo 27 diz, Quem faz uma cova nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Deus está vendo o que essa pessoa fez com você. Deus está vendo tudo o que você passa e mesmo assim continua de pé. Por muita humilhação você já passou, mas se prepara, porque Deus está fazendo algo novo na sua vida. Toda, essas situações que você passou, será só lembrança. E ai daquele que um dia, zombou e riu de você. Porque Deus, ele te ouve, ele pega nas suas mãos e diz, Eu vou fazer coisas novas, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deus viu todo o seu processo, não foi nada fácil. Agora ele te presenteia com um propósito maravilhoso. Toma posse dessa promessa, deixe seu amém aqui nos comentários. Nunca irei me arrepender por ter um bom coração. Tudo que é bom volta multiplicado. E quem age na maldade sempre é cobrado pela vida. Ter um bom coração é uma dádiva. É escolher ser gentil, compassivo e ajudar os outros quando possível. Essas ações podem parecer simples, mas tem o poder de criar um impacto positivo duradouro. Acreditar na lei do retorno, que o bem que fazemos retorna para nós de alguma forma, é uma crença profundamente enraizada em muitas culturas. Ela nos lembra que nossas ações têm consequências e que, quando espalhamos bondade, estamos plantando sementes de felicidade em nossas próprias vidas. Aqueles que escolhem a maldade mais cedo ou mais tarde, enfrentarão as consequências de suas ações. A vida tem uma maneira de equilibrar as coisas. E a negatividade que lançamos no mundo volta para nos cobrar um preço. Portanto, manter um bom coração é mais do que uma escolha sábia. Olha, gente, para você que nunca viu, um filhotinho de sanhaço de perto. Está aqui ele tomando um banho de sol para o finalzinho da tarde. Aqui no meio da rua mesmo. Está aqui, ó. Firme e forte. É só uma搞ida. Não, não, não... Viu, não, 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 não. É bonitinho Filhotinho de senhaço Que caiu do ninho Peguei ele pra cuidar Olha o safado Tá de papo cheio Agora vai tirar um cochilo Tomando um banhozinho de sol Tá pequenininho Tu tem noção que o jarro Tá na minha mão aqui E se brincar ainda cabia outro ali do lado É bonitinho Não é doido É feiosamente fofinho Tá na minha mão aqui E assim ficou pronto Tá na minha mão aqui vai cair caba se liga se não tu cai e aí gente deixa o amor crescer viu a gaiola que ele dorme ali que um dia tá solto o meu azulão tá lá atrás gritando